Simone, eu perguntei onde está o nosso filho. Filho? Que filho? Simone, por favor. De que filho está falando, meu amor? Por favor, Simone, tenha um momento de lucidez, faz um esforço. Seu Otávio! Seu Otávio! Seu Otávio! Ofélia, Ofélia, aqui no quarto! Simone, Simone, eu estou falando do nosso filho. Do nosso filho? Mas se você e eu... Somos casados, Simone. Casados! Onde encontrou o senhor? Ela estava aqui, Ofélia. Aqui? Simone, Simone, tá, chega. Tenta lembrar, por favor, nós somos casados. Temos um filho. Temos um filho porque somos casados? E com quem o nosso filho se parece? Parece com você, comigo, com os dois. Ele parece com nós dois. Nosso filho? É. Eu não me lembro, meu amor. Eu não consigo me lembrar. Ai, Simone. Simone. Por favor, pergunte o que ela fez com o menino, seu Otávio. O que ela está dizendo? Ofélia, deixa comigo. Vamos ter que fazer as coisas com o Tato. Mas é que o menino... Eu tenho o pressentimento que ele está bem, tá? Se pudéssemos acreditar nos nossos pressentimentos... Por favor, Ofélia, deixa eu falar com a minha esposa. Eu sei o que estou fazendo. Está bem, eu me calo. Escuta. Por que você sempre está aqui, do meu lado? Você mora nessa casa? Sim. Sim, Simone. Eu moro nessa casa com você porque estamos casados. Você se lembra? Não sei o que está acontecendo, Otávio. Às vezes, sinto na minha cabeça flechas de luz e... E depois lembro de coisas estranhas. E depois as sombras voltam e não penso em nada. Calma, calma, Simone. Você está doente, não se preocupe. Vai ficar tudo bem. Me fala das coisas do passado. Eu quero lembrar. Me ajuda, Otávio, me ajuda. Calma, Simone. Calma, calma. Fica calma, tá, Simone? Calma. Vai ficar tudo bem. É, calma. Você é minha esposa, Simone. Nós somos casados, temos um filho. Eu te dei um filho? Nosso. É? Você é meu marido? Sou. Por que eu não consigo me lembrar? Por quê? Olha, Simone, é porque você está doente. Eu já disse. Otávio, meu amor. Eu estou doente. Tenho visões e... E me sinto vagar, num vazio. Eu não me reconheço mesmo. Não sei quem eu sou. Você vai ficar bem, Simone. Vai ver o seu filho crescer e eu vou estar... sempre ao seu lado. Não me deixe, não me deixe, Otávio. Não me deixe, por favor. Eu estou sozinha, muito sozinha. E pensar que eu sou responsável pelo que está acontecendo com ela. Nunca vou me perdoar por isso. Senhor, por favor, pergunte pelo menino. Simone. Simone. Onde está nosso filho? Você tirou ele do berço, não foi para onde você levou. Me diz. O coitadinho deve estar com fome e chorando. É nosso filho, Simone. Você entendeu? É nosso filho. Me solta! Não sei nada desse menino. Me deixa! Simone! Simone! Música